Aperecer pra todas as mulheres que tão em casa Essa música é pra vocês Quando o homem encontra a mulher da sua vida Tudo muda E eu encontrei a minha Thaís Rodrigues de Vasconcelos, eu te amo Te encontrei Quem mandou você roubar o brilho do sol Me guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo A chuva o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio Esse tal cumprido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo Tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido Tô te esperando já faz tempo O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio Esse tal cumprido O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Você que está em casa aí bebê Solta a voz com o menino doze Vamos agora Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Mas teve que ser assim Pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Demorei pra ter vindo na dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando lá no nada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto não sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Vem cada um parceiro Melhor o final Melhor eu ir Melhor o accessibility Tem que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando malucada E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, melhor eu ir, melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar e procurar saber Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida assim Você pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas esse lugar não me engano Eu te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar na cama Já fumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou, me ajudou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me carambo menos de um segundo Com vocês, Ramon Varenga e Paulo Félix Entrou no seu carro de canção Estilo de Javan foi saindo do tom Ao te ver E eu sei Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida assim Eu vou viver com você E eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma casinha com o anel Vem com as estrelas que vão no céu Olha a dancinha, vem Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando do sonho Tá confundindo o destino Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar o casamento Mas ninguém sabe o que fazer Já pedi até o Paulinho Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade De amor Vou viver com você E eu vou Ajoelhar e dizer Depois de dar uma casinha com o anel Vem com as estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nossa paixão Não sei porquê Você que está em casa Como eu já fiz Pelo menos deixa eu te comer Nos demais Vambora Isso aconteceu Hoje eu acordei pensando em você Não sei porquê Talvez seja besteira Um momento de frate Não sei porquê Não vou mais chorar Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara E deu de cara pra te beijar Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei não sou Tiago Mas o que vou fazer Tentando eu não consigo Se esquecer Se esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Como eu já fiz Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Amor Não me diz Que mais não feliz Como eu já fiz Impossível isso Acontecer Vai, 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 vai Um, dois, três, quatro Deixa o pique novo entrar Eu Sozinho no meu quarto Pensando em você Lembrando os bons momentos Difíceis de esquecer Pergunta ao coração O que vou fazer Dá um tempo solidão Porque tem que ser Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade Que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Vou lá dizer Vai demais se não tenho você Aqui No meu olhar Não vejo outro alguém Você que faz bem Eu tô tão carente Eu me sinto um refém Presente teu amor Já nem sei quem sou Te quero Te quero pra sempre No meu olhar No meu olhar Eu Eu Sozinho no meu quarto Pensando em você Lembrando os bons momentos Que preciso esquecer Pergunta ao coração O que vou fazer O que vou fazer Dá um tempo solidão E tem que ser Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade Que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu Dói demais se não tenho você Aqui No meu olhar Não vejo outro alguém Você que faz bem Eu tô tão carente Se eu vou sofrer Presente teu amor Já nem sei quem sou Se eu vou sofrer Se eu vou sofrer Presente teu amor Já nem sei quem sou Presente teu amor Pois o meu olhar Pois o meu olhar Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Mergulhar nesse amor Tanta promessa Tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas Foi engano Como salvar em nós Que não existiu Se o amor nasceu Morreu Ele não resistiu Tô querendo fugir Da ilusão Com você Não senti emoção Forçamos a barra demais Bater na mesma tecla Não dá mais Paixão que não teve Calor Amor por fazer Sem teslão É sentimento Que não vem Do coração Tem essa aqui Não sei por que Te quero assim Você de mim Faz o que quer Às vezes juro Que é afim E outras que não é Vou começar a lembrar Mais músicas Já tentei por vezes Sem esquecer E outra boca Quis beijar Me aguarde Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais Ficar assim Esperando a sua crise Ter o fim Rezando pra você Voltar atrás Voltar poragem Pra dizer Que nunca mais E a galera faz o canto Comigo aí Vai Estou amarrado em suas mãos Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade A sua vontade será eu Me dei todo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz Eu até consiga te esquecer o que Subiu Subiu Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do seu coração A sua vontade A sua vontade será eu Me dei todo e você te faz Minha recompensa é você O que me faz Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Deixa Deixa Que eu me viro Deixa Ser dessa maneira Que você prefere Diz que esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perdido em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Não sei pra que viver assim Sofrer é tão ruim Toda essa mágoa Volta pra mim Volta pra mim Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer é tão ruim Lembrei Lembrei de uma aqui O precão disparou Aí agora eu vou emendando aqui Fico pensando O jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu Temos que estar A hora de terminar Mas sempre alguém Vai chorar É tão ruim dizer Adeus Já não quero mais E se ficar Por ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso faz muito mal a mim E a você Eu tô no momento Da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é Te esquecer Então fica vai Então fica combinado É coisa minha Nada com você Não fica triste Tenta me entender Talvez um dia Eu volte a te esquecer Eu posso te esquecer Mas não se esqueça Disso pode crer Eu só te Te quero bem Me desculpe se outro dia Que eu te fiz chorar É que às vezes Eu não sei direito Quero ouvir Alô Luiz Carlos Quando mesmo se espera O que dá em nós Um começa A história O que levanta Depois Se arrepende Eu não sei por que o amor Bem no meio desse clima Rorim Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai dar mais certo E vai o que? E me O beijo Vai Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós Se um de nós O horror foi tapete E eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Mundo, vai Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós O horror foi tapete E que eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Isso aqui eu tive a honra de compor com o meu parceiro Lá de São Paulo Tiago Alexandre do grupo Doce Encontro Pra deixar um beijo pra ele Que tava falando com ele agora ali no WhatsApp E a gente escreveu assim ó Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá aí em colo Bora! Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro Entre e ver se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça A gente Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois que traria Na quarentena então? Qualquer hora vai lá Depois do meio dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um vazio apresador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Virar água e sal com qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá incolor Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Alô, Clariô! Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito Aí fica nesse ré, vou cantar mais uma que eu tive honra de escrever, tá? Não meia morrer, não meia morrer Essa música aqui, ô Ferro É, nos meus pagodes por aí Eu sempre pergunto Quem aqui já se relacionou com alguém bipolar na vida? E aí todo mundo levanta a mão Não pergunta assim pra cair Não, não vou perguntar nada aqui não Ela vai levantar a mão E aí você de casa que já se relacionou com alguém bipolar Sinta-se representado por essa canção Porque eu já passei por isso E aí eu fiz essa música aqui falando Eu nunca, só pra deixar bem claro Eu nunca passei por isso Graças a Deus Sorte sua Eu não Muita sorte que você tem E aí a gente fez esse samba aqui Gravado por uma rapaziada que mora mais do que no meu coração E faz parte da minha vida Galera do grupo Bom Gosto Que eu não posso deixar de citar também Por favor Eu sou super grato a eles E admiro muito E sou fã Você dorme de mal e acorda de pé Manda eu te ligar mas não quer me atender A parede tenta te entender Você sente saudade se eu não te procuro Você pede eu juro só pra te agradar Nada a ver o teu jeito de amar Se tá de bem a gente faz amor Tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir e você a chorar Logo depois já vem me procurar Se arrependeu e diz que vai mudar E lá vou eu de novo me entregar Pra esse amor bipolar É vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem É vontade que dá E você de caô Fica nesse vai e vem Bem melhor ficar de bem Agora faz um mi bemol pra mim Um mi bemol Esse tom é meio complicado de pedir Tom de rico É tom de rico Mas era mi Era mi Eu fiz em mi Aí na hora de gravar Baixa mi Virou o bemol Sempre vira um bemol A gente compõe no falsete Aí chega na hora de... É verdade Aí eu fiz essa música aqui Essa música me deu muita coisa legal Não tô falando de dinheiro não Tô falando de emprego né Quando a gente tem um emprego Fica tudo mais fácil Assinatura na carteira De fato É isso aí E o samba tem essa assinatura Me deu essa assinatura com essa música E é mais ou menos assim A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais tá indo além Será que é amor? Não pode ser amor Eu mando fruto proibido porque é bem melhor Em cada curva do teu corpo eu já sei de cor Será que é amor? É tua também, Sérgio? Não pode ser amor Se eu tô contigo só penso lá Se eu tô com ela só penso em você Eu vou fazer parceria aí Eu tô contigo pra gente se amar Tudo com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Eu vou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixar orar o que tiver que ser Se eu tô contigo só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Eu tô contigo pra gente se amar Tudo com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Eu vou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será? Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais saindo além Será que é amor? Não pode ser amor Eu morro fruto proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de qual Não pode ser amor Se eu tô contigo eu só penso no lar Se eu tô com ela só penso em você Deixo contigo pra gente se amar Turma com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Vou de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Se eu tô contigo eu só penso no lar Se eu tô contigo eu só penso em você Deixo contigo pra gente se amar Turma com ela pro que tem que ser Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será Não pode ser amor Será Será que é amor? Será Não vai caralho A música mais pedida lá em casa Balança aí, balança Olha pra você Passei a vida inteira procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Que você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Que o culpado não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Vai, 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 vai Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde fatalmente Que era ouro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde fatalmente Que era ouro em seu lugar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Que o culpado não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Você que tá em casa Vou embora balança Vem Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde fatalmente Que era ouro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você me diz outro alguém O que aconteceu comigo Você que tirou o pelo chão Eu não desejo pra mais ninguém O negócio tá aqui em cima Entendeu? Se a dor você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde fatalmente Que era ouro em seu lugar Amorzinho, sem chorar Sem chorar Então bora Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Que a discussão Já era coisa mais comum Que havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor E os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Não é mentira não? Que eu não consiga Te fazer o que eu não fiz Mentira Lógico que é mentira Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Você que gosta de exaltação Pra salta a voz Mas vai embora Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Ô menino Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar pra aprender Qual me esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que eu morra Mas eu tenho mais no coração Coração Antes que eu morra Eu me aguento de paixão De paixão Tô com medo 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 Não diz mais nada Por favor Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Tô com medo 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 Votar Para que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Ah, meu amor Meu tu dá Vigito Nosso amor não pode ser diferente Você quer Te desatar Nosso amor pode durar para sempre Esse é o bolo, coisa linda, boa da minha vida Te sentir em minha vida, eternamente Como é que vou jurar, dizer que não te amo Olha esse menino no violão, esse menino, menina, menina Só quer te amar Eu sei por que, nossa alma não pode ser diferente Uma noite sonha, nossa alma não pode durar para sempre Então por que não voltar, pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida, eternamente Nosso amor não pode ser diferente Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu uma luz e ovo escuro Como o sol cortando as ovelhas Você me iluminou Foi meu ponto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa que eu me engano Mas você mostrou que o amor não era um lance Você me aqueceu no calor do seu braço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Mas não mais precisei ser com todo o meu pranto Ação da minha vida eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Tudo voltou ao seu lugar Eu nunca tive alguém que me amasse assim Mas ainda lembro do que aconteceu Você tirando suas coisas daqui E separando o que é seu do que é meu Eu te pedindo pra deixar aqui Aquele disco que me faz lembrar Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Eu jamais voltei Hoje eu percebi Que o amor é mais Hoje eu percebi O que aconteceu O que aconteceu Mais do que saudade O que aconteceu Agora Eu pensei O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Já descobri Que te amo Hoje eu percebi E o amor é mais, 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 mais Mas além do pensamento eu não consigo Eu só descobri que te amo Vamos embora Essa é boa também Chama Penso que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E observando tudo E movendo de vontade Direito contigo O que eu tenho que provar A você acreditar Nada aconteceu E o amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar aí Que dentro de mim O amor se fez Vambora, vem, vem, vem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar 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 Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Vambora, vambora Quem sabe canta O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, despeciei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Alô, Thiago Silva! Alô, Thiago Silva! Já era, Já era, Já era O amor quando chega não dá pra comer Pode até ferir, mas é para viver Eu conheci isso e vou com você Já era, já era o amor Eu amei Nem sempre se calcura o risco, mesmo assim Eu amei Despercei tantos sorrisos, mas no fim Eu sonhei, mas deixei Se eu chorar Renato Albani, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Ramon passou de vez A partir de sexta-feira, meu velho Defesa Defesa Aí você vem e me deu proteção Passou minha guarda, mexeu meu dozão Tira um combinante no meu coração Já era, já era O amor quando encerra não dá pra morrer Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou seguir se for com você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei Sedução Pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Sofrer Me entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Seduzir Me olha nos olhos Me olha nos olhos e diz Quem não me quer Olha nos olhos e diz Seu coração Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Seu coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz A lua que prometi está ali E o sol só amanhã Minha vida Eu tô esquecendo a melodia Eu tô esquecendo a melodia, cara Carro que me olha nos olhos e diz Eu tô esquecendo a melodia, cara Eu tô esquecendo a melodia, cara Eu tô esquecendo a melodia, cara O anel que prometi O anel que prometi Matado pra tirar E você disse aí Não me morrer E o futuro prometido Eu me encontrar Você jurou me amar E me fazer feliz Fazer esclarecimento Eu nascei Sem vácuas, seguir em paz Mas não vou dizer, não amarei nunca mais Porque o coração é sempre capaz de amar Eu me envolveu Por um coração Que me fez o que é Mas se a gente foi em campo Eu me envolveu Por um coração que amo Leve e amo E me fez o que é Sem vácuas Mas seguirei Vem mais Vem mais Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua nem o sol Acendei o coração É tão triste adorbecer E acordar na solidão Passa o dia e o tempo passa A saudade me maltrata Ela é Louca editor sozinho Sinto falta da mãozinha Que você sabe dar Fica sem te ver Só vai machucar Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Porque foi inesquecível Nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me veja assim Eu senti no gosto de maçã do amor O seu nome eu anotei na minha agenda O seu nome eu anotei na minha agenda O seu nome eu anotei na minha agenda Eu senti no gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta Tá com o burica meu polício sem você Ei, ei Ah, eu não consigo te esperar Morro de medo e te perder Daquela frisada imensa Muito mais que a eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ter você Ah, eu queria te encontrar Pra confessar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Não sinto tanto sua falta Não sinto tanto sua falta Volta Tá difícil sem você Eu não consigo te esperar 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 Daquela frisada imensa Muito mais que a eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Eu não consigo te esperar Eu não consigo te esperar Você E eu sei E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar Meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar Saber Fique à vontade Pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil é acreditar Que você foi embora Vou ligando os fatos Até perceber Vou tentar Continuar na vida Sem você Alô, Clariô Beijo, mozinho Pode até falar Que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor Que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa Nem me beijou Disse eu te amo Que já decorou Me beijou Me beijou Não me olhou nos olhos Ao tomar café Nem caramba Menos de um segundo O beijo gelado Pra se despedir Do silêncio Que dizia azul Entrou no seu carro E ligou o som Segui que já viu Foi saindo do tom Ao te ver Eu sei Eu sei Que deve estar com ele agora Só de imaginar Meu peito chorar Não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade Pra me esquecer Vou te compensar Perdi meu chão agora Difícil é acreditar Que você foi embora Vou ligar Dos fatos Até perceber Vou tentar Continuar na vida Sem você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Te conheço bem Te conheço bem Melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se há muito pressa Nem me beijou Disse eu te amo Alô Jorgetti Não me olhando os olhos A tomar café Me encarou com medo Um segundo Em gelado No silêncio Que dizia Entrou no seu carro E ligou o som Ao te ver Ao te ver Eu sei Eu sei Eu sei Que deve estar Só de imaginar E eu Não, não Não, não Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu fui ligando Os fatos Até perceber Vou tentar Continuar na vida Eu sei Eu sei Eu sei Que deve estar Alô Jorgetti Pilares Só de imaginar Todo o peste E eu Não, não Vou te ligar Não, não Eu vou Eu vou Eu vou Vou te Compensar Avenir Para E fazer O plego Os fatos E eu Eu vou Eu vou E ligar Os fatos Até perceber Vou tentar Continuar na vida Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E eu E eu Eu só de imaginar Não, 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 não Alô, Renato da Rocinha Diz acreditar que você foi embora Fui ligando os fotos até perceber Vou cantar, vou tirando a vida Sem você Nossos mestres do fundo de quintal E o raça negra também Com certeza Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou O que faço com os planos O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Será que o tempo Será que o tempo da gente acabou Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que é aqui dentro amor Tu mandas no meu coração 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 Tá, mas posso falar? Vambora Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de ir em você E esse sorrisinho nasceu para você O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade A prioridade Toma conta, invade, desce Tudo bem Eu sei Não pode imaginar a gente Não pode ser de alguém Mas sei A gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera De te ver chegar Querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente tem que errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não A gente não vai errar A gente foi feliz tentando acertar Sorrisinho nessa cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade A prioridade Toma conta, vai, desce Tudo bem Eu sei Imaginar a gente Sei de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera De te ver chegar Querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Novamente a pedido, tá? Bruna, Bruninha Bruninha indo de Mila Diz pra mim que vai ficar Você sabe que precisamos conversar Eu já avancei sem te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar Que o que aconteceu não quero nem errar Eu preciso te abraçar e te beijar Seu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar E o quê? Diz que alguém ocorre no meu lugar Diz pra mim Não Ei Toma cuidado com essa intenção E sempre que é uma oposição Estão querendo te acasar de mim Nossa história não termina aqui Mas o teu velho não resisti E a certeza que eu não tenho fim É tão ruim Assim se quer você Toma cuidado com essa intenção E sempre que é uma oposição Estão querendo te acasar de mim Nossa história não termina aqui E a certeza que eu não tenho fim Abraço meu batera Eu vou É tão ruim viver Assim se quer você Assim se quer você E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente Mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Bruno Gabriel Fomos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Tenha uma pontinha De saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Vamos um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Que não queria Tenha uma pontinha De saudade Você se chamou Esquece a vaidade Mas um casal De invejar Nós tínhamos defeitos Transcrição e Legendas Difícil acreditar Pra mim não acabou Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer um tempo Não é assim que some Me deram a acordar se amanhã Sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos, lembra de você Será que eu vou conseguir? Sofrer com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda está namorando Toda vez que eu penso em você Eu me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te esforçar da mente Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparada pra te ver E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te esforçar da mente Eu tento te esforçar da mente Eu tento te esforçar da mente Por isso eu não me sinto preparada pra te ver Pra te ver Pensa que eu não reparei E você passou a brincar a uma jogada inteira Quase nem te reconheço Quase nem te reconheço Reverendo do avesso a minha cadeira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Eu tento te esforçar da mente Morrendo de vontade de dormir contigo Tudo que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no teu olhar Você vai notar é enfim E dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Pensei amor vencer O prazeria de vender você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz também Alô, Cleitinho, Persona, Lucas, Morado Tamo junto O prazeria de vender você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz também Você me faz tão bem O que eu não faria 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 Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz também Você me faz tão bem Você me faz tão bem Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais com todo amor vou se acostumar Tem que forçar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Infofrencia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Com a noite sem beijinho dá, fugindo sem parar Casal que expõe toda a foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prato, na bota de ouro É amor que é pirata, e aí? Quando a gente se ilude a cabeça vira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra mexer o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Vamos, galera de casa A maré é tão sagrado pra quem sabe é mal Muito bom Delcio Luiz, Diante Mestre E Pezinho também Nós amamos vocês Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido e rezei Por onde andei Aprendi te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De confiar o meu te amei Por onde andei Andei O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Quando a cidade Anormeceu O manjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu com emoção Era você O amor O amor O amor O amor Me deixou Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mais e mais Mais e mais E mais Quando a cidade Adormeceu O anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu com emoção A luz da minha direção Você Mais e mais Você Mais e mais Mais e mais Na fria madrugada Aconteceu O anjo lindo apareceu O anjo lindo apareceu Você 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 A luz 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 Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas foi sem querer Pede a Deus perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas foi sem querer Eu pedi a Deus perdão só por você A gente ainda precisa começar Pouca briga, tanto teu amor É essa de ficar sem me ligar Nosso lance apenas começou Não deixo sempre se apossar É a você que quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas foi sem querer Me desculpa, mas foi sem querer Me desculpa, mas foi sem querer Perdão, você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas foi sem querer Pedir adeus, perdão, só puro Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita Do seu corpo de perfeita Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te propõe Amor um trato Que tal se render? Eu te dou O seu retrato Mas quero Você Sem a foto Bota nua Não vai continuar Meu cartão postal Meu Dê um sinal Meu desejo continua Desejando a sua Boca sensual Boca sensual Boca sensual Meu ponto Eu sou Real A alegria brilhou no ar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Te amo Te amo Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Te amo Vou de carro Vendo que sopra Quero te ver Vontade de se poda Te vejo Te vejo Nas bifines da cidade Ao cor Meu mundo de hoje Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marney O gostinho da nossa paixão Te amo Te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Feito os parques Para um sonho de luar A felicidade é um bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom E aí, Leomar E aí, Leomar Uma cidade amanheceu Até a minha Entre os parques Para um sonho de luar A felicidade é um bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom E aí, Leomar E aí, Leomar Muito bom Muito bom, né Bom também Bom também Tá sendo Esse filézinho maravilhoso Sacostelinha O som desse violãozinho Mais uma música Que você cantou Num projeto maravilhoso Da Rádio Mania Com uma galera Que a gente é fã demais Que é a revelação Manda um abraço Manda um abraço pra ele Leomar É o O Arthur Meu parceiro Caramba Eu gosto muito desse cara também Arthur, Rogerinho Família é a revelação Família toda é a revelação É a máxima Enquanto isso Tu vai fazer O meu pandeiro O meu pandeiro Vai, vai Dá um abraço pra ele Maravilha Maravilha Alô Rufino Vamos cantar essa música junto Cantar essa música junto Tu esqueceu, né Cigano sabe não Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar No escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto golar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Vocês em casa, vai! Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei Eu já perdoei as maldades Que você me fez Minha felicidade Eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades Se pra você foi tão mal Pra mim foi tudo que eu sei Que maldades Que maldade Você mente Não tá nem aí Você vai me machucar Porque sabe Porque sabe que pra sempre Incondicionalmente eu vou te amar Se é amor ou paixão Incondicionalmente eu vou te amar Eu vou te amar Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei dizer não Se é amor ou paixão Eu já perdoei as maldades Eu já perdoei as maldades De samba Só pra ver você samba Tentaram até me convencer Que ali não era o meu lugar E eu vim tocar nessa ronda de samba Só pra ver você samba Achei que me dei bem Que não tinha ninguém Pra concorrer comigo E só pro meu castigo Tentei que até mesmo a mulherada Estava ali pra te mirar O surdo não tocava Cavaco não chorava O povo não cantava E eu sem acreditar Que todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Que todos choram Que todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Se embora Oh-oh-oh-oh, o samba é vaneiro Oh-oh-oh-oh-oh Reco-reco tanto é invadir Oh-oh-oh-oh-oh Nem na palma da mão Oh-oh-oh-oh-oh Cavaco, baixo e violão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Revelação, revelação, revelação Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Eu não sei o que é que ela tem Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Que ela sabe se requebrar Quando ela ajeita o mara que cai A segura na barrada sai Eu juro nunca vi igual Entra na roda é um show de talento E em cada movimento Isso é uma paz no carnaval Quando ela ajeita o mara que cai A segura na barrada sai Eu juro nunca vi igual Entra na roda é um show de talento E em cada movimento O samba faz um carnaval Ela tem um jeito tão gostoso de cantar Com um corpo perfeito que canta no olhar Parece que desliza quando pisa no salão Leve como a brisa a dente Feito um vulcão Ela faz a galera ferver Embalando pagando pra ver Tô ligado nesse redor Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Tiet, 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 tiet Ela faz a galera ferver Lembra de tudo Pagando pra ver Tô viciado em revelação Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe se requebrar Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar A festa estava animada O canto da rapaziada encantou A moça que tava parada No canto ficou empolgada Entrou na roda de São Luizão Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na randar Vai! Foi um show de emoção Festa pro meu coração Foi um show de emoção Foi um show de emoção Festa no meu coração Fiquei no seu rebolado Paneiro de apaixonar Confesso, fiquei gamado No seu jeito de sambar Fazia um mexe, 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 mexe Cheio de polgação Foi um show de emoção Fiquei no seu rebolado Paneiro de apaixonar Eu confesso, fiquei gamado No seu jeito de sambar Fazia um mexe, mexe Cheio de polgação Fiquei no seu rebolado Que poder de sedução Eu quero te dar um beijo, menina O seu lindo corpo me fascina Onde você me chamar Eu vou Te dou o meu céu, meu mar de carinho Eu te passo mulher no meu ninho Eu tô camadinho por você, amor Eu quero te dar um beijo, menina Onde você me chamar Eu vou Te dou o meu céu, meu mar de carinho Te passo mulher no meu ninho Eu tô camadinho por você, amor O que for preciso, menina É fácil pra te conquistar Te deram paraíso E vendadas e flores Pra te perfumar Você me fascina Com esse seu jeito no que cê lutou Pra onde você me chamar, menina Eu vou Pra onde você me chamar, menina Eu vou Se você me chamar, eu vou Pra cair na grande cidade Eu vou Até lá pra rosa Eu vou Pra dançar um riscado Se você me chamar, eu vou Eu vou Pra vocalizar Eu vou Se você me chamar, eu vou Eu vou TH Barbosa Tá fazendo Se você me chamar, eu vou Beijo, irmão Ficou pra te ganhar Eu Sol maior, sol maior, sol maior Fica a vontade, irmão Sol menor Posso ir? Vai Sol maior da revelação Fudeu, esqueci agora Então eu vou deixar você no esquecimento Qual? Lá menor, lá menor Bora Lá menor Eu falei que o pandeiro tem um som maneiro Chegar no terreiro, bota pra quebrar O Tantã vem cortando ligeiro Tocando o parceiro até o sol raiar Reco, reco, vem centralizando Cavaco chorando, olha o banjo no ar Todo mundo sambando e cantando E o nosso samba já vai começar Quem é palma entra a roda Quem não é palma também pode entrar Nosso samba não termina Você, todos tem direito de participar A viola vem amanizando Cavaco chorando, olha o banjo no ar Eu batando a pomeira do chão Quero ouvir palmas da mão recuar Tá batendo na palma da mão Samba com revelação Revelação que acabou de chegar Atenção na palma da mão Samba com revelação Samba com revelação Samba com revelação Lê, 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 lê O melhor grupo de pagode do planeta Revelação Compartilha da vez com o pneu Lê, 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 lê Vamos aqui, ó Com o marrã de cão Sem vacinal De bobeira no movimento De que dar uma cara Mas sota a sangra Damos um recado no procedimento Simpático é o bruto, não é do justo Os irmãos não se desfazem Errado vira assento, senha de aspecto Só fortalece quem tem mágica O tempo é o remédio, procede se mostra No dia a dia, a carroça da simpatia Tá virando epidemia Falei uma vez, tô muito bolado Novamente eu vou falar Tá com a nossa fada, volta a ligar Que aqui é a bola de acato Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu mundo falado é porquinho O medo é fudido, garoto mentido Acheira de bandido Porque ele vive na sombra do patrão A grada vagabundo é sua profissão Corpo de ganância e a missão Simpatia, comédia e vacilação Ele vive na sombra do patrão A grada vagabundo é sua profissão A grada vagabundo é sua profissão A grada vagabundo é sua profissão Simpatia, comédia e vacilação O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar simpatia O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar caô Lê-lê-lê-lê le lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê Bora tirar gore Lê-lê-lê É de chama, moleque Lê-lê-lê-lê Lê-lê O serviço de alto falante No Morro do Pau da Bandeira Quem é beijo é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Faz uma papapela inteira A como eu queria que fosse em banqueira Que existia o Zé do Caroço Caroço, caroço Prazer de uma bebê simosa Carnaval não é esse colosso Nossa escola a raiz é a bandeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira De uma beleza que é verdadeira Que o Zé do Caroço batalha Que o Zé do Caroço trabalha E quem malha é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o Morro do Pau da Bandeira Está nascendo o novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Alô, Tia Alessi! Beijo pra você, Alessi Brandão! No Morro do Pau da Bandeira A nossa matucada, por favor Tia meu irmão Leu meu pensamento Te amo Obrigado por tudo Te amo, tá? Deus te abençoe E que ele continue fazendo desse teu coração Uma ponte pra entregar pureza e amor pras outras pessoas É isso que a gente vê em você Obrigado Te amo Parabéns pela live Parabéns pela carreira Parabéns por tudo Toda a produção Todo o cuidado com a gente Parabéns, Linco, pela casa também Meu Deus! Eu não queria falar Meu Deus, hein? Cega ele, vovó Não, porque senão o Linco pensa que é minha Cega ele, vovó Mas Linco Linco está me convidando pra vir na casa dele Tem um tempão Muito legal Só que quando tu entra na casa Você tem que pedir a localização Da onde ele está Dentro da casa, entendeu? Aí fica difícil também Eu vou levar esse piano, Linco Tô com três folhinhas de cheque ali pra assinar Na quarentena, mais barato Deus abençoe, gente Muito obrigado Fiquem com Deus Continuem curtindo esse cara que eu amo Que vocês sabem muito bem Continuem ajudando também Que é importante Que esse é o grande motivo da gente estar aqui Isso aí Quando a gente deixa a nossa família em casa A gente vem pra cá Pra poder fazer o melhor que a gente pode Matar um pouco da saudade daquilo que a gente nasceu pra fazer E poder ajudar é sempre muito bom Deus abençoe Macaco não mata macaco Maneiro é ser maneiro E um real é dinheiro Lembre disso Valeu? O velho do saco É porque eu ando igual o velho do saco Depois que eu não saio andando aqui Vocês ficam olhando Deus abençoe Fui Senhoras e senhores Beijo Deus abençoe Linco, te amo Tô esperando ali com a folhinha de cheque Com o pior Quem gostou faz barulho Muito bom Já virou desafio Me apossando o teu corpo Seu olhar é tão fino Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho o teu posto Seu um bicho noci Tão carente da cama Chega da calazinha Esqueceu Minha mão Hoje é sombrio Seu quarto sombrio Acabar com esse drama Amor 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 Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes com mim Nossa senhora é tão lindo 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 Essa dor É tão lindo Essa dor não quer passar Ficou dentro do coro Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Queria te encontrar Quero ser feliz Até o céu também Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Luz da estrela Fim da minha dor Sem medo Entrego o shampoo Preciso tê-la Ao seu amor Procurar seu amor Procurar seu amor Eu tenho a cor de mel Penelo no sabor Açúcar pro meu fome Que saiba iludir Vigilo de brilhar Saiba esculpir O meu modo de amar Que Reperda o porquê Da prontação E o coração Que vive Sempre em avalhar E por amar demais Demais se machucou Demais se machucou E cansou da ilusão De ser feliz Procurar seu amor Pra viver A luz intensa Vem do som Eu lua Eu lua Procurar seu amor Pra viver A luz intensa Feito o sol Feito o mar Procurar seu amor Pra viver A luz intensa Feito o sol E o lua E o lua Procurar seu amor Pra viver A luz intensa Feito o sol Feito o mar A luz intensa Feito o sol Feito o sol A luz intensa Feito o sol Eu fugi dos seus encantos Procurar outros marinhos Eu tento me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as razas Peço a Deus Um remédio pro meu peito Que consiga Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo Eu não acerto te querer Eu tenho força Olha a vida aqui Supera Supera Eu não acerto te querer Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Faz a vontade de te ver Supera Supera Eu não aceito te querer Não tenho força pra lutar Faz a vontade de te ver Supera 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 Amor Amor Eu não sei de mim o que seria Sem a sua vovó Porque entre nós Você É meu sonho de amor e verdade Você É o nosso amor da felicidade Você Você É meu sonho de amor e verdade É você meu amor Você É meu sonho de amor e verdade É meu sonho de amor e verdade É meu sonho de amor e verdade É você meu amor É meu sonho de amor e verdade É você meu amor É meu sonho de amor e verdade É você meu amor Você É você meu amor É meu sonho de amor e verdade Era você Desde meu amor chorei Tchau, 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 tchau Desde meu amor chorei De novo palma de parabéns amor Mas quando eu te vi Mas quando eu te vi Minha namorada Subiu e eu mostrei Mas não disse nada amor Quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você amor E a felicidade em mim O desejo falou Vai cantar É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou Por longe Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais A vida ensinou Eu sei Não tem fim da tristeza Não tem fim da tristeza Não tem fim da tristeza Nem me olhou Nem me riu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Graças a Deus Nada restou Pra depois Foi bom enquanto dor Foi bom enquanto dor Nesse romance Esse amor Balança que tá em casa Vamos embora Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vem no coração E nunca mais Vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Jorgin Graças a Deus Educamos a Luna Tá tudo bem A Luna não tá comendo mais sofá De cara Tá tudo certo Tá tá Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Dá um chocolate quente Olha Atrasado Você ir embora Não é melhor você ficar Te peço uma roupa aqui Se bem que não precisar Vamos geral Olha nos meus olhos Tem a minha mente Vai que depende A gente está pensando igual No sofá da sala Tem esse assunto real Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Tem a minha mente Vai que depende A gente está No melhor lugar do mundo No sofá da sala Tem esse assunto real Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Não sabe Comentei com salvinho E a outra metade É lá Ai eu morro de amores por ela Minha pele Me acompanhou Mas o meu sentimento mudou De novo com vocês E agora o que é que eu faço? Eu caminhar assim Quase me pegou Tá me jogando na fogueira Como é que eu vou fazer? Seu Ramon é perigoso Muito perigoso Seu Jorge é duvidoso Nem quero saber A partir de quinta-feira Nem quero saber Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha eu te penso Verdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso de falar Aquela dança fica Não pode faltar de mim Eu não sei se é direito Mas eu tô pedindo A minha cabeça Nem essa também É o amor Ô meu bebê Quem gostou faz muito barulho aí Põe a letra pra mim também Pra eu lembrar aqui No tempo Eu sei que agora é tarde Pra reparar nos erros que eu prometi Mas tenta entender Que todo amor tem fases Na tempestade Tudo vai nascer Baixado Eu sei que Eu faço tudo Tô capaz de todos os absurdos Fargo a minha vida por você É o meu motivo pra viver Eu sei que Teu sentimento Tá mudando Que eu assinto O poder Sou um novo homem Pode ver Juro que não vai se arrepender Amor É presente de quem perdoou E alguém que sabe Quer sentir saudade Não é de verdade Amor Eu sou feliz Eu sou feliz ... Eu sou feliz Eu sou feliz Quer traditions Eu vou viver em idade, em intimidade, amor, meu amor, eu sei que agora é tarde, pra reparar os erros que hoje, Mas tenta entender, que todo amor tem fases, que a tempestade, que tudo vai, vem a ser, basta você querer. Eu faço tudo, sou capaz de todos os absurdos, troco a minha vida por você, é o meu motivo pra viver. Meu sentimento, tá mudando o que eu estou por dentro, como um novo homem pode ver, que o que não vai se arrepender. Amor, que eu te desliguei pelo amor, que eu nem sei o que eu senti saudade, minha alma de verdade, amor, eu sou feliz e do seu lado estou, Te prometo a total liberdade, em intimidade, amor, eu sou feliz e do seu lado estou, Te prometo a total liberdade, minha intimidade, amor, eu sou feliz e do seu lado estou, Te prometo a total liberdade, minha intimidade, amor, eu sou feliz e do seu lado estou, Legenda Adriana Zanotto